Passos que a gente precisa evitar. Alimentar a ideia de que seria melhor morrer. Ah, eu prefiro morrer. Para com isso. Essas pensamentos abrem portas para influências de espíritos obsessores. Que vão ficar, morre mesmo, vai, faz, faz. Entendeu? Dois. Imaginar que a gente pode mudar o nosso destino. Tomando a iniciativa que Deus não tomou. Ah, eu não aguento mais porque Deus não foi bom para mim. Porque essa cruz é muito pesada. Como eu já disse, Deus não dá tudo que você pede. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente vê tanto que deve. A gente fala, ah, lá para os amigos espirituais que vão programar a nossa encarnação. Não, eu vou, eu aguento, eu quero. E eles falam, hum, acho que não, hein? Vamos dar um pouquinho menos? Porque não, para que dar tudo e se não aguentar, né? Vamos diminuir um pouquinho. Sempre a nossa carga não é o máximo que a gente aguenta. Nunca. É. Assumir que quem quer morrer não quer achar uma saída para a vida. Entendeu? Se eu morrer, eu, enfim, não é. Quem quer morrer nunca vai achar uma saída para a vida. Muito pelo contrário. Vai aumentar mais a sua, a sua problemática. E o passo final, né? A consumação da ideia vai te levar para um buraco negro do qual você vai levar séculos para sair. Séculos. Séculos no nosso tempo, né? E a gente tem alguns carinhos de Deus, que Deus é o cara, né? Ele trouxe para nós uns carinhos, assim, que é para a gente conseguir passar por todas essas dificuldades que a gente tem na vida. Deus, ele é tão sábio que ele colocou no nosso organismo físico, material, substâncias hormonais, que nos dê prazer. E isso se chama a química da felicidade. A dopamina é um hormônio que você vai ganhar quando você dormir bem, quando você fizer exercícios, comemorar suas conquistas. A dopamina, ela toma conta do seu cérebro, te dá prazer. A serotonina é outro hormônio que ele vai acontecer quando você aprender a agradecer todos os dias. Quando você levanta de manhã, abre a janela e fala, ai, obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Aquilo que dá uma alegria, um prazer. Isso é a serotonina tomando conta de você, né? Aprender a olhar a natureza com prazer, né? E recordar momentos felizes. Que a gente sempre recorda coisa ruim, né? Ah, porque quando... Não, recorda coisa boa. Coisa ruim não é para ser recordada, é para ser esquecida, né? E eu estava até vendo, acredito que seja real, né? Que o nosso cérebro não distingue fato real do presente e de pensamento, né? Exatamente. E de lembranças e memórias. Então, quando a gente busca uma memória negativa, tem um efeito descarga. No momento, naquela hora. É como se a gente estivesse revivendo. Revivendo. Lembrar algo é viver. O que está acontecendo naquele momento. Reviver ali é viver novamente, né? Exatamente. Então, por que não... Coisas boas, positivas, né? Você vai viver... Continuar revivendo aqueles momentos bons, né? Endorfina é outro hormônio que quem tem hobbies consegue. Quando você ri com pessoas que você gosta, a endorfina toma conta de você, né? Cantar, dançar. Coisas boas de se fazer. E é a ocitocina. A ocitocina, quando você medita, quando você abraça uma pessoa, ela libera no seu organismo. Quando você faz atos de generosidade, doar, ser caridoso, você se sente tão bem, que você se sente, às vezes, melhor do que aquele que está recebendo. Não percebeu? Que coisa boa, fazer o bem, isso é a ocitocina, dando descarga no seu organismo, no seu cérebro. São os presentes de Deus, né? Pra gente. E assim, eu sei que a gente vai continuar, mas eu quero fechar essa parte do suicídio com uma coisa que eu... Eu pensei não, pensaram pra mim, né? Então, assim, se você está hoje com a gente e você tem uma dúvida, se plantou aí na sua cabeça, na sua alma, escutando essa nossa conversa sobre a continuação da vida após a morte e sobre a nossa responsabilidade, sobre os nossos atos na nossa vida, eu já estou feliz. Eu já me dou por feliz, porque eu sei que você não vai fazer aquilo que você não deve. Dizia Epiteto, Epiteto era um filósofo grego, eu adoro as coisas que ele dizia, ele dizia assim, o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage, é isso que importa. Então, que a gente possa ter boas reações e mesmo que você não acredite, você não siga, você acha que o espiritismo é uma coisa duvidosa, você não está afim de assumir essa responsabilidade de estudar? Mas só se você ficou na dúvida, olha, será que isso pode acontecer? Está ótimo! Perfeito! O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. O que você achou da doutrina espírita?